Marcel, o que o Bradesco está fazendo para usar a tecnologia blockchain? Como o banco está vendo o blockchain hoje? Bom, antigamente muito se falava que o blockchain ou o distributed ledger seria uma ameaça para os bancos, mas para nós nós vemos mais como uma oportunidade do que como uma ameaça. Então nós estamos explorando as plataformas de blockchain e distributed ledger, estamos explorando os casos de uso que talvez sejam mais factíveis e mais viáveis para o cenário nacional de instituições financeiras e nós estamos testando as tecnologias. Nós somos acionistas da startup R3, que recentemente levantou 107 milhões de dólares em investimento. Nós já éramos membros do consórcio R3, junto com quase 80 instituições financeiras. Nós também fizemos teste já com a plataforma Ethereum de blockchain público, testamos também o IBM IPA Ledger Fabric, então nós estamos de olho nas plataformas e nos casos de uso e temos que testar. E nós também trabalhamos colaborativamente com outros bancos, nós somos membros do grupo de trabalho de blockchain da Febraban, onde nós discutimos abertamente o que nós podemos fazer em conjunto. Eu acho que aqui a SEAB foi justamente uma evidência e foi assim, nós estamos trazendo qual é o resultado desse grupo de trabalho. E hoje eu mostrei também uma solução que nós desenvolvemos internamente, mas como prova de conceito ainda e não como piloto. que é o ID de máquinas compartilhado. Fala um pouco mais sobre isso. E eu gostaria de entender, isso foi apenas internamente dentro do Bradesco? Foi feito em conjunto com outros bancos? Então, ele começou dentro do Bradesco, com o nosso time interno de desenvolvimento, lá no departamento de pesquisa e inovação. E nós entendemos que redução de fraude, combate à fraude, nós entendemos que é do interesse de todos. Então, por isso que nós resolvemos começar por esse caminho, porque nós achamos que é mais simples para as instituições compartilharem informações entre elas em áreas em que não há concorrência. Então, é do interesse de todos, eu creio, do cenário financeiro nacional, compartilhar ameaças que estão acontecendo, para que as instituições possam se proteger e proteger os próprios clientes. Então, nós começamos dentro de casa, fizemos a prova de conceito, levamos esse assunto para a FEBRABAN, e hoje esse assunto é uma das possibilidades que nós temos para isso virar um piloto. Nós estamos discutindo lá dentro da FEBRABAN, do grupo de trabalho, qual vai ser o próximo passo, em termos, assim, do que nós podemos trazer, de fato, para o cliente dos bancos, ou mesmo para os não bancarizados, se nós formos pensar dessa forma. E nós entendemos que o ID de máquina compartilhado, ele é uma ferramenta que é de interesse de todos, não só de instituições financeiras, mas também, por que não, de comércio eletrônico e outras indústrias, onde o compartilhamento de informações sobre máquinas que estão potencialmente se comportando de forma fraudulenta, é interesse de todas as indústrias de ficarem sabendo. E nós podemos pensar também, não somente em cliente final, mas por que não servidores também, entendeu? Então, conversa entre servidores, olha, esse servidor, ele está potencialmente comprometido ou não. Então, é uma coisa bastante abrangente, que traz ganho para todos, nós queremos. Você falou que analisou diversas plataformas de blockchain. O que elas têm de diferente? Você acha que uma delas vai se sobressair, ou o mercado tende a trabalhar cada vez com uma, ou usar cada uma das plataformas para algum tipo de aplicação específica? Sim, tem plataformas que são melhores para algum determinado caso de uso. E nós acreditamos que os blockchains públicos e os privados, eles vão coexistir. O Bitcoin vai continuar existindo, o Ethereum vai continuar existindo, ou se não forem eles, algum outro público que vai tomar o lugar deles, se oferecer um valor agregado maior para as pessoas. Mas nós acreditamos que existe uma coexistência, que é, perdão, eles vão coexistir. E das plataformas privadas, que é onde mais nos interessa nesse momento, nós estamos focando mais no Corda e no IBM Apple Edge Fabric. Uma coisa que é muito importante, nós lembramos que os bancos, eles praticamente têm umas aplicações de missão crítica. Então, o suporte técnico 24 por 7 é fundamental para nós. Se eu escolher simplesmente pela tecnologia, pode ser que eu olhe para uma plataforma que seja muito interessante, desenvolvida lá por duas pessoas no Vale do Silício. Só que se eu não tiver um suporte técnico adequado aqui no Brasil, complica. Por exemplo, como é que eu vou colocar no ar um sistema crítico que impacta a vida, talvez, de milhões de clientes, e se ele sair do ar, eu dependo que alguém venha lá do Vale do Silício para cá no final de semana. Então, nós estamos apostando principalmente nas plataformas que vão nos dar esse suporte aqui e que vão atender também requisitos não funcionais de privacidade, desempenho, segurança e governança também, que para nós é outro fator crítico. Olhando hoje para o cenário, quais são os principais desafios para o blockchain deslanchar de vez? Perdão, só voltando àquela pergunta anterior, nós achamos também que o Enterprise Ethereum, ele também tem um futuro, só que ele está alguns passos atrás de onde o Corda e o Hyperled Fabric estão. Mas nós também estamos olhando para o Enterprise Ethereum Alliance, que é a versão privada do Ethereum. Desculpa, você pode ir. Eu tinha perguntado, mas tudo bem, essa interrupção. A respeito do que falta hoje, quais são os desafios hoje para o blockchain aumentar o alcance dele? Ou é uma fase normal, estamos ainda em provas de conceito e isso acaba sendo uma evolução natural? Eu acho que o principal, nesse momento, dentro do Sistema Financeiro Nacional, é olhar qual a necessidade que nós temos hoje, não do blockchain, não do blockchain, não do Distributor Ledger, mas qual a dor hoje do Sistema Financeiro Nacional, qual a dor hoje do cliente, o que nós podemos desenvolver que talvez não exista ainda para o cliente. Então, nós estamos tentando abordar áreas que não são ainda atendidas por sistemas. Por exemplo, pagamento entre bancos. Nós já temos um sistema que funciona hoje. Então, não queremos exatamente substituir aquilo que existe hoje. Nós estamos olhando principalmente para aquilo que não existe solução ainda. Por exemplo, essa solução do cadastro compartilhado, que foi mostrado hoje no projeto DNA da Febraban e ontem no fingerprint de Bradesco, B3 e Itaú, nós entendemos que ele não é endereçado hoje por nenhum sistema. Porque hoje cada empresa tem a sua base de dados de cadastro, tem o seu processo de validação, verificação, e nós acreditamos que isso pode trazer um ganho. Só que o problema é que esse caso de uso de cadastro, ele é extremamente crítico, tem uma volumetria alta e ele mexe com muitas coisas dentro da infraestrutura de cada banco. Então, ele mexe muito dentro de casa. Então, talvez esse não seja exatamente o melhor passo. Ele é muito grande, é o que eu quero dizer. Ainda que nós possamos segmentar, por exemplo, vamos supor que o cadastro compartilhado vai começar para pessoas acima de 60 anos que nunca tiveram conta em nenhum banco. Podemos, de repente, segmentar alguma coisa dessa forma. Só que nós estamos olhando se é possível achar um caso de uso que não cause tanto impacto nos sistemas existentes e seja útil para as pessoas. E nós achamos também, como eu comentei, que o ID de máquina compartilhado pode ser que ele se encaixe nessa área. E tem outras coisas também que nós estamos fazendo, outras coisas que nós estamos testando, que a seu tempo nós vamos poder trazer a público.